sejam bem vindos eu sou a vivi da pets laços e hoje vamos fazer essa bandana pet muito fácil e vai ter molde aqui pra vocês no canal e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal vou começar então mostrando para vocês o que a gente vai usar eu vou usar duas fitinhas com 20 centímetros da fita número um vou usar também a fita número zero tá para gente fazer um lacinho 25 centímetros e também vou estar usando os pedacinhos de retalho também vou usar aqui um alguns pedacinhos para vocês do viés tá para fazer a bandeirinha então a gente vai fazer umas bandeirinhas também para enfeitar vou usar também um enfeitinho tá esse daqui eu fiz com furador e para ser como ele fosse um girassol tá vou usar o botão esse botãozinho né infantil que vocês já viram aqui ó eu tirei a parte de trás e vamos lá vou começar a mostrar para vocês ó aqui pessoal é o tecido olha já posicionei ele aqui no avesso olha ele é xadrezinho assim com o nosso forrinho que a gente vai fazer probantosa então a gente vai fazer com tnt tá então aqui eu já montei ele direitinho no avesso assim para gente poder passar o nosso molde tá então você monta aí ele também assim para ficar mais fácil aqui eu coloquei um alfinete para segurar e a gente vai pegar o molde aqui ó esse é o molde tá para você fazer essa bandana e esse molde tá disponível gratuitamente para você ir lá no canal do telegram se você ainda não faz parte entra aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você ir direto para lá para pegar esse molde lá que vai estar disponível para você então corre lá para você pegar também tá eu passei o molde aqui para essa embalagem para ficar mais durinho vou usar também essa esse molde dessa gravatinha gravatinha como um acessório para gente enfeitar a nossa bandana essa gravatinha já tem aqui no canal mas eu vou deixar ela novamente junto com esse molde para você poder imprimir aí tem aí também para fazer tá bom então agora a gente vai começar a riscar esse daqui tá então vou colocar eu vou deixar ele aqui porque ele é no nosso tecido com o nosso forro de tnt tá você pode usar aí para riscar o que você quiser pode ser caneta ou giz mesmo de riscar tá tecido eu vou usar o lápis tá e eu vou riscando ele todinho aqui lembrando sempre tá ó de deixar aqui ó vou mostrar para vocês aqui eu vou deixar uma marcação Zinho aqui para abertura eu gosto de fazer essa marcação no tecido para poder não ter risco de costurar aqui também tá então vou riscar todinho o nosso molde aqui então já risquei ó ficou assim não dá para ver muito bem aqui na filmagem mas para mim ficou bem bem visível tá aqui eu deixei a aberturinha é aonde a gente começa e finaliza a nossa costura tá então é bem importante deixar essa aberturinha aqui para a gente poder costurar aqui pessoal vou costurar todinho tá eu vou passar a costura aqui depois a gente vai colocar a fitinha eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer tá bom então aqui a gente deixa abertinho na costura vou mostrar na máquina agora então aqui né tô aqui na máquina tá o ponto reto que a gente vai fazer e aí eu vou posicionar ele aqui direitinho naquela marcação que eu falei para vocês da abertura que a gente fez para poder começar a nossa costura segura a linha tá para começar e vou indo aqui eu vou dar o retrocesso lembrando sempre de fazer o retrocesso no começo e no final chega aqui na beiradinha abaixa sua agulha e gira o tecido tá aqui a gente vai costurar é onde vai ficar nossa fitinha mas depois eu vou mostrar para vocês como a gente vai colocar a fitinha ali deixa eu pôr mais um pontinho aqui e vou continuar nossa costura até o final tá aqui então vou finalizando na onde a gente fez a marcação da abertura faço o retrocesso e ficou assim ó tá vendo aqui como ficou ficou o fim aqui né e o comecinho ali com retrocesso ficou abertura aqui no meio tá e agora a gente vai filetar tá então filetar é recortar o nosso modelinho aqui deixando meio centímetro mais ou menos aqui tá para poder ficar uma beiradinha bem bonitinha e desvirar e ficar certinho tá eu vou filetar ele todinho e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva tem vídeo toda semana então deixa aqui o seu like se se você já gostou desse vídeo é muito importante para gente e não esqueça de acionar o sininho de notificação tá deixa aqui o seu comentário amo ver o comentário de vocês e se quiser compartilhar o vídeo para ajudar o canal muito obrigada aqui então ó vou finalizando vou finalizando aqui se você ainda não segue a gente nas redes sociais clique aqui na descrição do vídeo para poder ficar por dentro de tudo que rola por lá também tá e aqui eu já finalizei ó como que ele ficou ficou aquela aberturinha aqui ó para gente desvirar então vou desvirar aqui aqui no nosso canal final você pode ser membro clique aqui no botão seja membro e veja todas as vantagens que você pode ter tá bom então já ficou aqui todo prontinho olha todo desvirado e a gente vai pegar agora aqui nessa pontinha aqui para usar o desmanchador de casa para poder tirar os pontinhos aqui ó a gente abre aqui uns dois três pontinhos tá para poder colocar a nossa fitinha tá então vou abrir aqui e vou pegar a fitinha o lado brilhoso ó lado brilhoso para frente né do trabalho e vou encaixar ela aqui porque depois a gente vai pespontar né e vai ficar tudo encaixadinho no lugar bem direitinho então agora vou pegar aqui vou colocar um alfinetinho aqui ó para segurar para ficar mais fácil para não soltar na hora de passar na costura e vou fazer do outro lado também aqui ó como ficou então agora a gente vai costurar todas as pontinhas eu vou deixar a parte de baixo aqui da bandana assim sem pespontar mas você pode costurar tudo tá vou mostrar para vocês então agora a gente vai colocar aqui na máquina olha como que a gente vai fazer você pode escolher em um lado para começar a costurar tá então eu vou escolher esse lado aqui e vou começar sempre com o retrocesso faz um retrocesso pequeno para não aparecer muito tá e pode costurar tudo direitinho segura sua linha ó bem os pontinhos retrocesso e vou costurando tá vem até aqui a pontinha onde tá a fitinha bom então ó vou costurar até tiro o alfinete e vou aqui eu dou um retrocesso tá gosto de dar um retrocesso na fitinha a gente tá costurando bem na pontinha tá vou chegar bem na pontinha para a gente continuar a gente continuar a nossa costura e vamos lá aqui a gente vai fechar aquela abertura ó chegou na outra ponta tá vou chegar bem na pontinha e vou descer aqui para dar o retrocesso na minha fitinha e volto continuo aqui eu vou finalizar com retrocesso eu não vou costurar a parte de baixo da essa bandana tá porque eu quero deixar esse efeito de e cheinho tá ó ficou assim aqui vai ficar desse jeitinho agora a gente vai fazer a gravatinha olha já até risquei aqui no meu molde de feltro tá tô usando o feltro vermelho e aí eu vou continuar recortando ele aqui eu gosto de fazer assim eu recorto no molde um lado da gravata e o outro lado eu vou mostrar para vocês como que eu faço ó eu risco também né para poder ter uma visualização mas eu dobro ele assim ó dobro porque daí os dois lados vão ficar exatamente iguais e não vai dar problema olha como que fica direitinho agora a gente vai colocar ela aqui tá você poderia ter costurado também lá na hora que você passou em cima pode costurar também mas eu vou usar a cola quente a gente tá eu vou passar aqui só nessa pontinha que eu não quero que o trabalho fique duro e quero que ela tenha um movimento tá então eu vou colocar centralizar aqui e colocar ela aqui nessa pontinha você poderia tá colando aqui também tá dos ladinhos mas eu vou deixar ela assim aqui então eu peguei uns retalhinhos né e fiz umas bandeirinhas os retalhos de tecido tá você pode colocar onde você quiser pode colocar aqui dos lados aonde você quiser tá e eu peguei aqui né igual mostrei para vocês ó cortei um centímetro e meio que eu vou fazer um pouquinho de viés que eu quero ele assim um xadrezinho né ó cortei ele assim vou abrir ele dobro no meio e corto em dois aqui vai sair duas bandeirinhas tá então aí eu dobro ele aqui direitinho vou cortar da parte aberta para a parte fechada assim inclinado pronto a nossa bandeirinha vou fazer então com o verdinho também, cortei um centímetro e meio, ó, é um viés mesmo, tá, ó, como que ele é, e aí eu vou dobrar ele aqui no meio, vai sair duas bandeirinhas daqui, tá, corto e já dobro ela aqui de novo, já faço uma bandeirinha de novo, ó, e agora você vai colando aí do jeito que você achar melhor, tá, vou colar ele aqui em cima também, ó, passo cola e vou colar ele aqui, aqui você pode enfeitar da melhor forma que você quiser, tá bom, vou pegar a fitinha número zero, ó, vou fazer assim um cruzado pra fazer um lacinho, tá, então eu colhei ali e agora vou colar aqui pra fazer esse lacinho com essa ponta maior, ó, como que ficou, e vou passar uma colinha aqui também pra grudar ele ali na minha gravatinha. Agora, eu vou pegar o botão, que eu já cortei a parte de trás dele, vou passar uma colinha aqui e vou colocar lá em cima do meu lacinho. E pronto, pessoal, essa é a nossa bandana, olha como que ficou bonita, você pode tá enfeitando do jeito que você quiser, usando os materiais que você quiser, eu espero que você tenha gostado, entra lá no nosso canal do Telegram, também deixa alguns avisos dos vídeos também, fora os moldes que tem lá disponível, tem muita coisa boa, tá? Então, se você ainda não deixou o seu like aqui no vídeo, deixa seu like pra ajudar o canal e deixa seu comentário, amo ver o comentário de vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON